No residencial Campos Dourados, os moradores e comerciantes vivem com medo. O bairro fica nas margens da G.O. 040, entre os setores Garavelo e Madre Germana. Dono dessa farmácia na avenida principal do setor, Emerson está entre as vítimas dos criminosos. Eram cinco horas da tarde, quando ele foi rendido por um assaltante. O criminoso entrou na farmácia e procurou um medicamento. Depois, retornou e anunciou o assalto. E quando ele voltou, ele falou, não, resolvi levar o torcináxio. Eu peguei o torcináxio, daí eu fiz novamente a menção, vim aqui, daí ele já estava aqui, pegou a arma, falou, isso é um assalto. Tirou da maletinha aqui, que ele estava a arma, é um assalto. Daí eu falei, tudo bem. Daí ele falou, e se você mesmo fizer qualquer menção, eu te meto fogo. Aí abri a gaveta para ele, ele pegou, o dinheiro foi pegando, pegando. Ele falou, só tem, só isso. Daí ele foi mexendo, foi mexendo nos outros lugares onde eu guardava o dinheiro e pegou o restante. E pegou o celular que eu tinha. E saiu correndo. Daí ele falou, se eu sempre vim atrás, eu estou a seu miolo. A primeira coisa que ele fez foi colocar a arma na minha cabeça. Além de ter sido assaltado, Emerson vive sendo procurado por vítimas de assaltos que entram na farmácia pedindo ajuda. Toda hora tem gente pedindo ajuda aqui por assalto. Toda hora. Principalmente ali na geópera, que eles descem do ponto de ônibus. E daí eles vão e estão abordando ali. Qual que é o horário que mais acontece esses assaltos aí? Está acontecendo. Na hora que o pessoal chega, que é das quatro e meia até as seis e meia, sete horas, é o horário que tem mais assalto. Por causa que o pessoal está descendo. Seu Antônio, que mora no bairro há vários anos, tinha um chaveiro na porta de casa. De tanto ser assaltado, ele acabou vendendo os equipamentos e a estrutura metálica, onde atendia os clientes. Seu Antônio diz que foi vítima de quatro assaltos. Eu deixei de funcionar meu chaveiro, entendeu? Porque nós não estamos sem segurança nenhuma aqui no setor. Houve já essa semana agora, houve cinco assaltos. Para piorar ainda mais a situação, os moradores do residencial Campos Dourados reclamam da precariedade da iluminação pública. Essas imagens gravadas por moradores durante a noite mostram a escuridão que toma conta das ruas do bairro. Olha a escuridão. Tudo escuro. Quando se aproxima da GO 040, a situação fica ainda pior. Estamos chegando mais aqui no início do setor novamente. Então, na outra parte, a gente não tem iluminação. A GO está logo aqui do lado. Além da precariedade na iluminação pública, os moradores também sofrem com o Matagal, que toma conta do setor. Até a pracinha do bairro está cheia de mato. Situação que aumenta ainda mais o medo dos moradores. A gente não pode mais confiar em vir num final de semana na praça brincar com as crianças por conta das ondas de assalto. Caminhadas também. Nós temos muita gente que caminha, está sendo parado, sendo abordado por assaltantes. Essa semana eu estava sentada ali na frente da minha casa e meu esposo tinha saído. Pouco tempo ele voltou, perguntando pra mim se eu tinha visto uma moto que passou. E eu disse, não, eu estava de cabeça baixa, que eu estava lendo. Ele disse, então foi um assaltante que passou agora. Terminou de assaltar a farmácia. De acordo com os moradores do residencial Campos Dourados, a situação fica perigosa durante a madrugada e início da manhã. Quando as pessoas estão saindo de casa, a caminho do ponto de ônibus que fica às margens da JO040, rodovia que liga Goiânia a Aragoiânia. No final da tarde e início da noite, quando as pessoas estão voltando da escola ou do trabalho, a situação fica ainda mais complicada. Os bandidos abordam as pessoas quando descem no ônibus, na JO040, e estão entrando na avenida principal do setor. Os criminosos tomam bolsas, carteiras e celulares. Normalmente, os criminosos utilizam motocicletas e fogem, após os crimes, na direção tanto do setor Garavelo, quanto do Madrigermana, na saída para a Aragoiânia. Vanessa é operadora de caixa, trabalha no hipermercado de Goiânia. Ela sai de casa às 5 horas da manhã e só retorna no final do dia. No trajeto entre o ponto de ônibus da JO040 e a casa dela, Vanessa diz que corre o maior risco de ser atacada pelos criminosos. Só esse final de semana agora, na terça-feira, nós fizemos 5 assaltos de uma vez só, na farmácia, no setor aqui embaixo mais ainda. Essa barraca que fica nas margens da rodovia é usada uma vez por semana por feirantes. Nos demais dias da semana, se transforma em abrigo para criminosos, principalmente durante a madrugada e a noite. Os bandidos se escondem na barraca e atacam quem está chegando ou saindo de casa. A gente que sai de madrugada para trabalhar está difícil porque o ponto da JO0 é escuro, iluminação está em falta, mato muito grande, assalto muito violento. Além dos assaltos, os moradores e comerciantes vêm sendo vítimas dos ladrões. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o furto de uma betoneira e uma carretinha. Eram quase 3 horas da madrugada quando câmeras de segurança flagraram os ladrões passando na rua, nesse carro branco, puxando a carretinha. Por esse outro ângulo, é possível ver que a betoneira estava em cima da carretinha. Um pouco mais cedo, um homem que seria o ladrão foi flagrado caminhando nas proximidades do local onde aconteceu o furto. Diante de tantos casos de assaltos e furtos na região, quem mora no residencial Campos Dourados cobra mais atuação da polícia para conter a ação dos criminosos, principalmente durante a noite e madrugada. Ultimamente não passa a polícia, a biatura aqui. É muito pouco mesmo. Quando passa é rapidinho. A pandemia já nos tirou muita coisa. Então agora, mesmo em meio a esse tempo novo que está se dando, a gente não pode perder o que nos resta, que é a segurança em nossa própria casa, nosso próprio setor. Então eu conto com a ajuda dos órgãos competentes.